Depois do dia 11 de abril, a vida do Rodrigo mudou totalmente. O pedreiro de 46 anos de idade que sempre trabalhou e é um dos mais requisitados em Lusiânia está na cama deste hospital há um mês. Tudo isso por causa de uma facada no peito. Naquele dia estava chovendo bastante na cidade de Lusiânia e não tinha como continuar a obra que o Rodrigo e também o assistente dele estavam fazendo. Então o companheiro de trabalho disse a Rodrigo que teria uma horta como essa daqui e que eles iriam no local para dar a Rodrigo algumas hortaliças. Os dois foram e quando chegaram na casa encontraram o irmão do assistente do Rodrigo. Esse irmão ficou com o Rodrigo ali na casa enquanto o companheiro foi até a horta buscar as hortaliças. Foi aí que o crime aconteceu nesta sede. Segundo as informações da família, esse irmão pegou uma faca e foi para cima de Rodrigo. O atingindo com uma facada no peito. Segundo o Rodrigo, sem nenhuma explicação. Mesmo no hospital se recuperando, o Rodrigo fez questão de atender nossa reportagem. Com exclusividade, o pedreiro afirma que não conhecia o suspeito e segue sem entender o motivo da covardia. Nunca vi um rapaz, nunca nem sei o nome dele. Foi de repente. Há dificuldade, né? Que é para ficar deitado aqui 23 dias aqui, não é fácil não. Alimentou-se através de aparelho. O jornalismo da Record TV teve acesso a uma informação que pode ajudar a desvendar o crime. Algumas pessoas que conhecem o suspeito disseram que ele tem problemas psiquiátricos. Elas afirmam que no dia do crime o homem teve um surto psicótico e por isso agrediu o Rodrigo. Então entramos em contato com o irmão do suspeito que não quis gravar a entrevista. Mas por mensagem, ele afirma a informação. Ele está fazendo o tratamento, entendeu? Está tomando os medicamentos e o médico vai fazer o laudo para passar para ele. O laudo da doença que ele está sofrendo. O irmão afirma também que o suspeito está passando por consultas e exames e que em breve vai apresentar os resultados para a polícia. Esse é mais um caso de surto que acontece no Brasil. O último com mais repercussão foi do policial federal Lucas Soares Dantas Valência, de 36 anos. O homem, conhecido como hipster da federal, morreu após ter um surto psicótico e invadir uma fazenda. Segundo a polícia, Lucas entrou numa casa localizada na zona rural da cidade de Buritinópolis, no interior de Goiás, na noite do dia 2 de março deste ano. A polícia afirma que o hipster teve um surto psicótico e logo depois ele foi até o local armado. Gritou do lado de fora da casa dizendo que havia um demônio na residência. Logo depois, o policial arrombou a porta da sala e quando entrou foi baleado pelo dono da casa. O hipster morreu no local. Trata-se de um evento pontual na vida de alguém, mas também pode fazer parte de um transtorno de personalidade e que sim, deve ser diagnosticado e deve ser tratado. Não há evidências científicas de cura em relação a esses transtornos, mas sim há evidências muito sólidas científicas de tratamento medicamentoso com acompanhamento de psiquiatras e psicólogos. Na entrevista por vídeo, pergunto ao pedreiro se ele acredita que o suspeito tenha problemas psiquiátricos. Eu acho que não, não tem como ser doido porque no outro dia ele já apresentou, arrumou um advogado para se apresentar, não está com a consciência do que tinha feito. De Luziânia, partimos para Taguatinga, onde o irmão de Rodrigo mora e trabalha. Em entrevista exclusiva, ele também não acredita que o suspeito tenha problemas psiquiátricos. Se eu querer tirar a vida da outra pessoa, uma discussão não pode levar uma pessoa a querer tirar a vida da outra, mesmo que fosse uma discussão, não justificaria. E foi algo que não aconteceu, né? De acordo com o delegado, o suspeito tem 36 anos de idade e passagem pela polícia por violência doméstica cometida em 2020. Dois dias após o crime, ele se apresentou, mas permaneceu calado. Ele se apresentou como uma forma de mostrar que ele, em tese, quer colaborar com as investigações, porém, na ocasião, fez uso do direito constitucional de permanecer calado. Ele não auto-identificou-se como autor, porém, ele, tendo em vista a qualificação dele como o provável autor do crime, ele já decidiu por bem se apresentar na delegacia. Marcos, que está ao lado do irmão quase todos os dias no hospital, afirma que é muito triste ver Rodrigo na cama e o suspeito solto. É muito triste de saber que a nossa justiça do Brasil, ela só funciona para trabalhador. Para trabalhador, a nossa lei, ela é muito boa, mas para vagabundo, ela é muito favorável. Então, hoje, meu irmão se encontra numa situação de recuperação, enquanto o meliante que fez isso está lá, tranquilo, na casa dele, sendo tratado por psicólogo. Rodrigo não consegue falar muito por causa das cirurgias e também da recuperação que seguem em andamento. Antes de encerrar a entrevista, pergunto ao pedreiro o que ele deseja ao suspeito. Rodrigo surpreende na resposta. Eu desejo que eu encontre com Deus, né, para que seja liberto dessa vida, né, É ruim tanto para mim como para ele, né, ficar aí foragido e correndo. É complicado.